Liberdade! Nossa velha que caverna gigante! Acabou que eu nem achei aqui um Fast Trial nesse lugar, mas é bom ter um o que eu posso fazer agora é subir aqui para pegar os gosmetos que estão lá em cima Qualquer outro começa todo mundo no mesmo pixel Oxi 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 Ah pronto Tá bom né? Oi? Alguma criatura longe para baralho dessa região entrando na briga? O que está acontecendo? A gente está todo pegando fogo bicho Eu nem fiz nada a gente está se matando Olha lá Oxi! Aí temos um problema Vamos ver o que vai dar essa aqui Na verdade essa mancha do vazio está aqui mas a quebra vai para o outro lado eu não sei porque Eu não sei e mhm Eu consegui mais um affectimo Não é wa E aí Campeça Carmeça Horrosto Carmeça 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 Cabeça Carmeça humm... só para ganhar a iniciativa meu amigo, onde você está indo? eu não sei porque a câmera está vindo para cá loucamente eu realmente espero que não tenha nenhum bicho aqui senão vai ter que passar esse combate eu não sei o que você está indo para cá Na perna não tem nem guarda ali não É preciso aqui na frente né senhora, mas preciso dar uma corrida muito louca para trás aí O dano de terra esquece, sou meio burro Mais fogo é vim comigo e vim contigo Isso ai, o patrulha é você para se ficar gemendo para ele Mano Ok, vem para cá Onde está seguro Vai demorar um pouco para liberar ainda O fogo, então Fuego Vai chegar Empalar Empalar Vai, não dá para jogar ali onde está os dois Vamos mandar um Purge ali Enfligir a Agonia aqui Nunca duvidei Infelizmente era só um bug visual, deve estar aparecendo a câmera do outro lado Opa Adaga É a minha melhor Eu sei que da faca ser rilhada, mas a minha é melhor Agora tem esse carinha aqui, primeiro que se eu puxar isso para brigar vai vir os goblins lá do outro lado e os goblins não conseguem matar Até que eles estão vindo ainda Agosto, Otaku Só em agosto Dessa vez os goblins não vieram Então há chance Então há chance É só eu não avançar muito dessa ponte O que é meio difícil E aí dá para a gente brigar com eles sem chamar a atenção do goblins lá Com suas invocações mega roubadas Não sei se tem hora E você 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 não sei o que a gente começa fazendo É isto Ah não, o cara entrou na briga? Poxa, achei que não tinha entrado Aí a Zeda, mas vamos lá Não está itando m l p 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 Clorofórmica Dois there really dude? O que é isso? Quanta gente Quanta gente Quanta gente O que é isso? Só se eu vim pra cá Aí daqui Eu venho até aqui Embriagado Embriagado Ah Ele é bom demais Já o esquece Enquanto eu não consegui matar esses Goblins isolados Esse combate vai ter que ficar em espera Esses Goblins é muito forte Assim nem se eu uso esse mod de invocação Porque eu nem estou fazendo build focado em invocação Mas enfim Vou apertar para responder um zap aqui 2 segundos Vamos Um 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 Tem muito o que eu posso fazer mais agora Como você está segurando isso? Não tem nada a falar sobre isso Eu subjo de level lá dentro, mas deixa eu reportar as missões que eu tenho aqui Acho que agora eu posso falar com esse cara aqui Eu já te acreditava, você não pode apenas vir aqui como puder Eu tenho uma investigação fugitiva Sim, um vile pequeno pincelor vai pelo nome de Higba Três dos meus magistrados foram fugidos de tarde, desde aqui em Driftwood Todos os signos são que Higba é responsável Acabando, matando, eu não me importo Vai ser o dinheiro para quem tiver um endo a esse rato Se você vê algo, me diga de todos os meus homens em uma vez Se você não sabe de nada Você sabe de nada? O senhor é que a taverna subterrânea é o lar de todo tipo de atividades estrelas O que o que ele procura pode estar operando de lá Eu já estou consciente daquele, ah, estabelecimento Nós temos um acordo informais Eles mostram a discreção e não interferem com os magistrados E, em retorno, nós os deixamos em casa Eu não acredito que eles tiverem algum envolvimento nisso Eles seriam fãs de atingir contra nós Estão perdendo meu tempo Estão perdendo meu tempo Então, qual é o trabalho? Dizem que ele está com sorte Você encontra com a mercadoria dele, ele quer queira o caixote Oh, meu amado Como eu te esqueci Oh, como amado é ter você em minhas mãos uma vez mais Com certeza Como você, meu amigo muito bom Nós temos um acordo para nos atingir, não é? Aqui, sua recompensa Não gastar tudo em um lugar Agora, se você nos excusar Ok Pode ser essa posição aqui de resistência a fogo Vai, só recuperar essa bosta Mas a mulher está no chão aqui ainda Será que o cara vai deixar ele descer de boa aqui Ou ele vai ficar puro com ele Você quer uma invitação de engravado cada vez? Você sabe o caminho Eu não sei Você melhor sair daqui antes que o Mordos faça o caminho por trás dos arcos Lohar toma o amuleto e o torna em sua mão Ele o apresenta, de fato O que você encontrou na caixa? Ahn... Dizer o que você viu Anões mortos que é tudo no vazio e um essencialista enlouquecido Morto 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 Eu te agradeço O todo o mundo me ama, realmente Mas eu vou fazer o meu melhor para me assinar essa morte Eu mesmo Pegue essa chave O que você encontrou na caixa? É Ele abriu uma caixa na barraca do Magister 2º Seja cuidado em chegar aqui Se eles te encontram Vai ter luzes Deve ter alguma coisa boa aqui Realmente boa Lembra-lhe que você veio para obter informações Para dar o que ele sabe se vocês são essencialistas Que talvez possam ajudar você Certo Sim Verdade Além do Mordos Eu posso pensar em três pessoas na área que custa seu tempo Dê-me uma mapa Primeiro Um demonólogo Uma que eu já encontrei Esse eu já encontrei Um demonólogo Ele passou por aqui não há muito tempo E evitou os Magistres muito cuidadosamente Esse J. Hanz Seu nome Eu vou mostrar onde nós o vimos O próximo É um fácil Bem, talvez não fácil Mas Riker O mestre do antigo Agora Tem um sorcero que não quiser Um double cross Não é longe De aqui A última coisa que eu posso pensar, pode não ser útil. Há uma espécie de sábio, jovem, mas poderosa. Ela foi fechada para a alegria. As pessoas foram escutadas na área dela, mas eu não teria colocado por eles para sair. Aqui, olhe onde eu tenho marcado, você encontrará-los. Eles adoraram aquela garota, como ela era o Senhor próprio. E aí você tem ela. Eu espero que um deles possa te dizer o que você precisa saber. Eu acho que não há a ideia agora. É assim. Eu não me inscrevi para mover o Deathfog. Outras armas, até as armas criadas, certamente. Mas o Deathfog? Absolutamente não. Quando encontramos uma bomba em um navio de Magister, eu me disse a enviar para Arx, junto com o resto da coisa. Mas... eu não podia. Eu não queria que as minhas pessoas tenha mais do que eles. Nada bom pode vir do Deathfog. Nada. O Mordes desacreditou, obviamente. Mas, graças a você, ele está morto. Eu vou destruir o Deathfog por mim mesmo. Eu acho que o Mordes diz que eles já estão no caminho de Arx. em um instante. O Lohar vai completamente preto. Não! O que nós fizemos? O Giro de Fura. Ele sempre soube que o pacificador e o Heidegger é um problema mortal? Olha. O Mordes tem que ir de uma maneira ou outra. Eu pensei... Eu pensei que eu poderia matar dois peças com uma pedra. Então, grita o que você quer. Eu estava errado e eu sei. Mas, cada segundo que você trabalha aqui dizendo que meus pecados é um segundo mais perto daquela bomba. Eu vou fazer o que eu posso para parar a Criança. Eu sugiro que você faça o mesmo. Chega para Arx. Enda isso antes de Justinia. Eu sei que ele vai fazer. Ele vai ter um casamento em plenada. Uma garota chamada Eila e algum tipo de coisa do nada. O pai também. Se alguém sabe onde encontrar uma Criança, é ele. Michael Ross é o nome dele. Eu vou te dizer. Arx. Casamento. Michael Ross. Entendem? Vamos lá, então. Time é na nossa parte. Justine. Que se é muito sangue. Que serve, bom. Você quer fazer um parque de picos? Se não me dê. Você quer fazer aquilo que você pede não. Não vou te dizer nada. Picos. O que é isso? Eu tenho muito na minha mente. O que você está fazendo com isso? E o final? Essa é a minha propriedade. Você quer se fazer de um objeto tão valioso? Ah, entrega, foda-se. Ele rapidamente lê sobre a letra, como se faz com certeza de que nada se mudou. Você poderia me botar isso? Eu gostaria de pensar o que poderia ter acontecido com você, se você não acontecia. É certo. Eu perdi uma das minhas melhores garotas, Anhar. Não ganhou o corpo do Charlie, então. Talvez uma das beijas que ela deram como eles fizeram com os sacerdotes. Que ela sobreviveu, mas que ela parecia traumatizada e fugiu. Eu acho que isso é boa notícia. Pfff, pobre coisa. Ela estará volta no tempo. Ela e Anhar eram caras caras. Dizendo que você falou com o espírito de Anhar e que ele parecia preocupado em pegar armas de uma caverna que tem vínculo anímico. Dizinho, lad. Flappando suas gumes na próxima vida, também. Dizinho, é outra pequena aventura de nós. Não se preocupa com você, mas... Nós iremos. Uma vez que os Reds deram o alarme um pouco. Eles estão caindo como um mal por um momento. Não farão a ninguém bem para levantar uma raça agora. É... Dizer que você soube que houve uma onda de mortos de mestres em Flores Flutuante. Portrach, ele sabe algo a respeito. Não me insultar. Eu não vou expulsar minhas pessoas assim. Mas se você descobrir quem fez isso, pague suas mãos para mim. Portrach é exatamente o que ele faz aqui em Flores Flutuante. Tudo que precisa fazer. Isso é óbvio? Tá, já falei tudo o que eu queria com você. Se não tem nada que me interessa. Já tem essa magia. Entrou uma operação de Drudanina aqui atrás. Obviamente, se eu passar aqui, ele vai me atacar. Clarissa... Clarissa... Júnior... Não pode ser longe, pode? Hum... Não tem mais ninguém aqui, eu preciso conversar. Até onde eu me bussei, né? Viajar para Arcas... Encontrar Sarrela e seu povo... Investigar Flores do sacrifício... Eu tenho que falar com meu Deus, mas eu não sei nem como é que faz um ritual. Encontrar Hanagi... Ajudada para esse vermelho... Estou aproximando... Minhas amizadas... ... ou não... Ou Alexandre... ... ou O Inno... Ajudou meus irmãs... ... sem seu forço... Estou aproximando. Eu tenho que estar aqui... Tem cara que ter liberado magia nova aqui... Canção das Dreads, a dano de veneno, e enreda todos os inimigos em volta. Ganha Iron Bark, casca de ferro, dano na armadura física, resistência à terra, e resistência física. Garante a humanidade de derrubar e sangramento. Venha, as vidas estão a suco. Carapasso de óleo em massa, cada aliado consome a superfície de óleo em volta deles, estourando a armadura física, fazemos as superfícies que eles consumiram. Cada aliado se torna fortificado por um turno, garantindo 300 armaduras físicas. Não faz sentido. Estou perdendo algo. Só fica fazendo peso aqui no inventário. Menos de ressuscitar que aí é para a emergência. Enxerto de pele. Martelo de duas mãos da essência de Lohar. Ataque furioso. Parece interessante. Esse aqui já ficou aqui com todo mundo. Pode vender. Que magia que vou pegar? Esse spray corrosivo parece interessante, mas... Magia de source não sei se presta. Dust Blast parece bom. O problema é que também é uma magia de source. Eu gostaria da Dryad que eu tinha visto. Aqui, canção das Dryads. Aqui, canção das Dryads. Vamos lá, maldito. Pense. Estou procurando de uma maneira. Estou procurando. Estou procurando. Aura de veneno, garantindo cobertura de veneno para os aliados em 8 metros. Adicionando 60 de dano de veneno aos ataques de suas armas. Hum, também é source, velho. Por enquanto eu vou pegar isso aí não, velho. Tá, muitas coisas novas aqui. Deixa eu tirar essa daqui porque nem é tão boa. Poison Wave, pode ficar aqui. Poison Wave, magia de... Ainda não sei muito bem o que isso que acontece. Cadeado de fogo, deve ter coisa nova lá. Depois de fazer uma mega dungeon é hora de ir nas compras, velho. É hora de sair em todo RPG. Saiu da dungeon tem que gastar o dinheiro que você conseguiu. E por falar nisso... Espada de mamão, 33, 34. Carinha. Espada de duas mãos. O que tem de novo aqui? Incineração. Inimigos tomam 200 de dano de fogo e são executados se tiverem afligidos por necrofogo ou 5 stacks de escorte. Parece interessante. Parece interessante. Inflame. Dá dano de fogo, aplica duas cargas de escorte no alvo e nos inimigos de 3 metros. O alvo ganha uma aura de derretimento, reduzindo seu dano e resistência de fogo dos inimigos em volta por 2 turnos. Ragnarok nos 4 pontos de ação, 2 pontos de ação e 2 pontos de ação. Meu amigo. Esse aqui não é a mesma coisa que eu faço do auto magia? O alvo ganha Sparks Master. Causando que os ataques melee dele façam clicar fogo do alvo inicial, dando tanto de dano de fogo ao inimigo mais perto. Sparks Master também é aplicada a inimigos próximos do alvo da skill. As chamas elas quicam duas vezes e podem clicar de volta ao alvo inicial. É, por isso que ela é boa. No caso essa é a mais forte para ele, então, do que essa build. As outras ali é muita magia. Ah, mas é lógico que o Thor Ragnarok tá flopando, né? Os caras cagou o arco da Jane Foster. Fala que aquele Thor Ragnarok é uma bosta, eu sou pedrejado na internet, né? É, Thor Ragnarok é maravilhoso, toma um Thor Ragnarok 2 então, você é bom mesmo. A Glow Ragnarok terá apenas causa da Glow Ragnarok? A Glow Ragnarok é uma bosta. A Glow Ragnarok não tem nada. Gow Ragnarok não tem nada. Ok, comprei o que eu queria Deixa eu pegar as espaditas Queria as runas, runas Acho que dano de ar é desperdício Deixa eu colocar Acho que ele tem slot Eu assisti por meio as alternativas, não vou mais cinema não Cinema é um entretenimento que já Estou bem, não vou mais cinema O que eu tinha que comprar agora? Ah, sacerdote Deve ter liberado coisa também Não vou mais cinema Mas essa fase 4 da Marvel no geral Foi bem bosta, velho Se bem sincero com vocês Foi bem ruim, velho E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu não vim visitar você, Tonho! Quem vai? Você não gostaria de saber? Isso aqui é pra restaurar um aliado, hein? Pode ser útil, se o Fanny não fosse o primeiro a morrer, mas... Vamos ver aí... Esse aqui é interessante também... Conduinte do Cruel... Tá, nossa, 7 mil tudo isso aqui... Um monte de caderno aqui, que eu não estou usando mais... Deve ter algo importante aqui... Só essa aqui que é importante... É, esse pegado vai ser muito caro, velho... Tira isso daqui então, velho... E aí, pode pagar o resto pro rapaz aí... Se bem que eu poderia tentar pegar aqui... Uma força melhorzinha, né? Um... Olha, você pode pagar aqui, por... É, mas o Miran é meio que nem é dela, né? Ela só fica por cima ali, mas não é dela o filme não Ahn... Ele coloca o Capacitante agora, hein? Tá, eu preciso tirar mais Kill aqui Tira esse Piece of Mind, eu quase não estou usando isso Vendo o PC do Druid, eu realmente perdi Acho que ela é pra cá, da parte de baixo Fonte Curandeira Nada de novo, nada de legal Já fiz as minhas compras Sim, ele é um pulo Seja tudo por causa do Juiz Praticamente todos os personagens da DC que vem pro cinema Você não precisa nem explicar quem aqui é, porque todo mundo já conhece Você se livrei de mods? Sim. Acho que vou ali para as fazendas e dá para passar aqui. Estou com alguns mods de classe aqui, seguidor de calvo. Guarda seguidor de calvo, não é seguidor de calvo. Eu acho que vou tretar com as pantalhas aqui agora. Está quieto, Kilo. O pequeno pôrrela caixa dentro de uma fronca, caindo em você através de olhos líquidos que tremem com terror. Por favor, por favor não me despegue. Meu irmão foi estompeado por aquele tronco do mal. Eu... eu vi o seu olho pôr! Complicado, senhora. Complicado. Não sei, game aqui que pode acabar esbarrando no ataque que seria complicado. Aqui é o coelho que está no cio, se não me engano. Hum... Seisão de idade, você sabe. Todos os jovens estão passando por um pouco mais rápido. Não é um bom tempo para trazer uma mistura, mas eu não vou te dizer. Mas o jovem, o amor, derrota o comandante toda vez. É bem ruim... Espantar o level 12. Não, mas a gente não está falando se tem fios piores, a gente está falando se esse fios especificamente é bom ou ruim. E esse fios especificamente não é bom. O pior sempre vai ter. O pior se essa é a Sotamagia, não dá pra aprender aqui, foi? É. O pior é que essa é a Sotamagia. A Sotamagia não deu pra aprender aqui, viu? Lapidação Hummm Meu Guara não está aqui O que você está fazendo? O que você está fazendo? Lá. Ação Mestre Que ainda está na hora Você não mata o povo não, viu? Esse cara já iluminou o fane como se fosse nada. E aí, o fanteiga e o fote de chave. Seu fanteiga, é um fote de chave. Eu não mato esses caras bem ferrando agora. Vou pegar os pantalhos isolados que estão aqui para baixo e depois eu volto a brigar com esses daqui. Esse cara é muito forte. A CIDADE NO BRASIL Ok. Negócio obscuro e se atualizou do nada. Por que? Eu só não dei o jogo. A CIDADE NO BRASIL A GELALDEEN dê-te um olhar feio. Ela fluiu o seu lar, sol... Pobre vaquinha. Eu amo minha ceguinha. O Jahan está ali. O Jahan é o demonologista lá, né? Tá ele mesmo? Eu vou te falar com você aqui, Jahan. Tem a bandeirinha aqui. Não, não tem nada. Eu não fiz ainda a missão dele. Missão dele lá para o norte. Eu não fui lá ainda. Deixa eu ver o que tem mais aqui para a esquerda. De onde está a sua casa. Por que eu não olhei? Tem um negócio pegando... Eita porra! Alice, loucaço ali! Isso, mano! Isso que é mod, né? O que afeta é esse aqui, mano? Gente... Mas o que é isso, meu? Lógico que eu vou nela, velho. Relaxa, velho. Não agora, mas eu vou. Estou explorando, velho. Tem coisa... Olha aqui a do altar caveirinha aqui. Não responde ao meu toque. Tem que ter uma maneira de ativá-la. Deve querer sangue. Tem uns inquisidor aqui. Estou com medo de alguma coisa que está aqui na frente. Fala, galera. Tudo bem aí? Estou com medo do que aí? Estou com medo do que aí? Matheus! Seu poder de observação... Ele perdeu você, mas um oceano. Então, ele volta seu foco em volta no que ele está escondendo. Estou com medo do que ele está escondendo. Estou com medo do que ele está escondendo. Estou com medo do que ele está escondendo. Estou com medo. Meu Deus amado,lectuosa. Um Sorteresse é agora... Um mestre de portais... E um liz Ready? E não há nada que A nossa escala da escala da escala parece que não é capaz de escapar, mas não podemos chegar com o suficiente para levar ela abaixo. Nós lhe procuramos por fora do país, e ela deixou devastação em si. Nós esperamos que o Voidwoken ataca aqui também, em qualquer momento. Isso, ou pior... Bem, é o seu funeral. Tente não deixar ela usar o escala em você. Eu gostaria de evitar que o Voidwoken apareça. E cuidado com a lava, isso é morto instantâneo. . . Não precisa de viva! . . . . Seis mil de dano, imagina. Estou salvando-o. Hanag, o orçamento, olha-te em surpresa. Você não parece uma magistra. Eu já ouvi isso há muito tempo. É sempre uma mentira. Na sua espécie, ela encontra um espelho simples. Mais uma vez que o portal abriu ao lado dela, ela entra em cima e é desaparecido. Você podia fazer isso o tempo inteiro e não fez por que? Não, ela me deixou no loop de morte aqui. Eu preciso de ajuda. Não passa o status de fogo. Que magia é essa? Meu Deus. Não passa o status. É, não dá, velho. A magia dela é tão simples que tem um loop de morte inacreditável dela. Acho que tem que teleportar para longe e talvez não tenha tempo de castar a magia. É, beleza, KK, mas ela não está soltando toda vez que estou recitando. Não, mas não tinha superfície de lava embaixo dela. Tava sangue. É o preto? Eu só vi o sangue. Eu vou tentar teleportar ela, ver se ela não solta magia. Eu sei louco, pensei nessa magia de lava aí, velho, roubado pra caralho. O negócio dando 6 mil de dano, velho. Você não faz nada, não tem muita diferença não. Estou em level 3 aqui. Mas não há dificuldade que é acima do normal. É quase como se eu tiver 10 levels abaixo. É ridicularmente mais forte. Bicho Magistras Seu poder é opção Concordar com esses seres malditos e depois matá-los Se eu matar eles, ele não vai ficar puto comigo Eu acho Posso estar enganado Ninguém vai ser de foto desses malucos chatos Tô meio um susto que a menina aqui na foto parece a Dallys Fudeu, eu morri Hummm Vou puxar esse cara aqui, então puxa esse Muito bom Vem até aqui Mordinha Caraca, quanto tempo deu essa cor Porra Hummm Sede do morto-vivo do Fort Joy? Ah sim, é o sede do pirata Tá, esse daí tá quase morto O inimigo do meu inimigo é meu amigo aí ó Falei? Falei gostar de mim, fazer isso Falei gostar de mim, fazer isso Falei gostar de mim, fazer isso Falei pronto Falei PAUSA É Eu vou ir para aqueles malucos Eu vou ir para aqueles malucos Toma Puxa, você tá viva ainda, minha filha. Ai que você agora é do meu lado, né? Pelo menos por enquanto. Emaranhado... É emaranhado só que não, porque não tá aparecendo emaranhado aí. Agora tá. Eu já ia ter pulado. Eu já ia ter pulado. Eu já ia ter pulado. Chocado. Eu já ia ter pulado. Fraco... E... Stun. Tinha uma coisa, Stun. Absurdo. Tá boa. Acalmou isso? Aparentemente ela acalmou. Cadê? Só para confirmar. Tinha energia mágica entre os dedos do pedaço do pedaço do pedaço. Ah, é verdade. É ela. Ah, é verdade. É ela. Iphan. Iphan stalks forward and grips the sorcerer by the throat, lifting her clean off the ground. She sputter and chokes, eyes bulging and hands flailing as he squeezes her neck tighter and tighter. As she gasps for breath, he shakes her. Deixa ela continuar. Você quer ver o que vai acontecer. Por que? Por que você trickou Lucian por dar-lhe uma bomba em vez de um portal? O sorcerer casta um look de terror e confusão em Iphan. Ele levanta sua grip um pouco, deixando-a de estar mais uma vez. O que? Eu só fiz o dispositivo que o Divino ordenou, eu sinto. E quanto por usar-lo, isso era tudo Lucian e Alexander. Eu estava lá. Lucian sabia exatamente o que ele estava fazendo. o Crestavia Brainderia deviewou o Dracarão. Luther passa bem. If Anne turns white and drops the Sorcerer to the ground completely. In all your adventures together, you've never seen him so shaken. Her complicity in the deaths of thousands has earned her own many times over. But it's not right for me to take the final cut. He turns to you with a defeat in his eyes. And all the sorrows of the world weighing on his shoulders. O look. She was a soldier following orders. Just like me. Deixe-a viver com o tormento de nossas ações, só como eu tenho que fazer Pode ser também, funciona. Eu ia teleportar ela, mas aí eu pensei depois em matar os caras e não funcionou Apertar o que aconteceu aqui Apertar eles, e a nossa ação levou o Voidwoken Você pode culpar as Majestras por o horror Eu estava no caminho para... onde eu pensei que eu poderia encontrar... um amigo, de quem eu não diria mais As Majestras me traparam e parece que eu encontrei um amigo Só que não o que eu esperava A essencialista de grande poder, pediu para ela te ensinar a dominar a essência Ela te dá um longo olhar, considerando a requerência Você tem provado você de um amigo, pelo menos, mas você tem que provar seu coração Eu vou perguntar uma coisa mais sobre você Eu deixei minha aprentice, Gwydian Rintz, no Black Pits Ele está com sua família, eles estão em perigo Help-los e eu vou te ajudar Eu deveria ser mais agradecida Eu acho que é essa calça aqui Eu acho que é essa calça aqui Eu acho que é essa calça aqui A destriza Tem que achar o aprendiz da senhora aqui Tem que achar o aprendiz da senhora aqui Vamos olhar para esse lado aqui e ver o que tem O que que é isso? Sapinho e gente boa Tem bastante deles ali, hein Tem realmente muito sapo ali na frente O que que é isso? Vamos aí que agora a pancada vai comer solta ali Tem muito coisa 돌ina Eu? Tem muito coisa Eu fui só daqui não vai dar bom eu vou cair a valquíria ok eu não tenho um pulão para jogar lá que é isso? água amaldiçoada o que eu vou tomar de stun agora não é brincadeira não se prepara para o festival de stun que eu vou tomar não 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 Amaldiçoado 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 Bola de fogo para todo mundo Amaldiçoado Mas é só um pouco Amaldiçoado 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 Eu não posso me curar porque eu estou com o negócio Mas uma chuva Vai tirar isso de mim Ok Joga foice Nesses dois Aqui Você errou justamente o que você matava Beleza, dá para acertar uma galera E dá para dar um purge Ou melhor, não se vai infligir a agonia, brincade Prepará-se 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 Todo mundo lutando para nós Glória é minha Glória é minha Eu venho cumprindo Eu venho cumprindo Eu venho cumprindo Confesso que eu duvidei mas ele está rindo Vem até aqui Solta esse aqui Vem até aqui Solta esse aqui Solta esse aqui Solta esse aqui Aí o ultrali dá para acertar É uma bagunça aqui, muito fumaça É Glória é minha Tornou a própria aliada, muito bom Isso aí, tem que jogar para o nosso time Eu não queria jogar ele lá em cima Parece que ele está muito bom para ir atrás dele Caraca amigo Eu não quero Nunca duvidei, só desde o começo. Peguei muito lixo aqui. Ok, o que que tem aqui para baixo? Ah, é os urs que foram para não chegar perto do mel deles, eu lembro. Para cá eu estou saindo do negócio, para a esquerda eu não quero ir aqui. Vamos lá, Esqueleto Eitini. Perdiu para esclarecer, lado do que? Ela coxa sua escala para um lado com uma crema de noite. Mesmo que sua visita brilhante seja completamente devida de emoção, você sente confusão em sua maneira. Confusão e mais do que um pouco de risco. Pronto agora, rapidamente. Você apoia o Ordem Divino ou o Brasileiro? Nenhum dos dois? Fazer uma careta e dizer que você não apoia nenhum deles, um lado é tão ruim quanto o outro. Eles, certamente, não são. Mas, por tanto que você não pede a alígência ao reino, nós podemos falar. Talvez, até trade. Eu tenho livros, mas eu gosto de partirem com eles. E você, espero que você tenha algo que eu quero. Ah, primeiro você quer saber com quem você está lidando, quem é ela? Eitini é... Was... Meu nome. Ok. Ela põe a sua face violentamente enquanto corriga ela. Deslocando o seu cabelo deslizador e pôr a terra dentro dos seus pés com raio de boneco. Eu sou... Was... Um biblioteca em Arx, pela glória do Ordem. O reino veio. Ficou minha biblioteca para o fundo. Meus livros... Eles são tudo que eu tenho. Tudo que eu tenho. Eu tenho que salvar eles. Flames... O Sr. Lola era esse cara aqui, né? Meio sem cedo de vidro no meu jogo. Eles todos se tornaram em uma chuva de aço de glória. Eu me enroqueci nela. E aqui... Eu estou. Hum... Eu vou perguntar por que ela não usa máscara. Essa pergunta não foi muito indiscreta, é claro. Isso seria prudente se eu pudesse ficar vivo. Ou... O que é que eu sou agora. A sobrevivência não é algo que me interessa mais. Não dessa forma. 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 Eu estou viajando enquanto eu procuro um livro particular. Um tomo para me ensinar como fazer corpos explosarem. Você teria alguma coisa assim que eu poderia aprender? Ah, eu sei que magia que é essa, mas eu não tenho. Hum... Imaginar o que ela estaria disposta a dar pelo livro que eu procuro, velho. Ah, eu não tenho, minha filha. É, eu não tenho, minha filha. Não sei se é isso que ela quer, né? Nossa, o tanto de magia que tem aqui... Não é brincadeira não, velho. É, então. Mas isso aqui é a invocação de um bicho que explode. Não é exatamente explodir o cadáver. Acho que ela quer uma coisa que explode o cadáver. Que muda pra mim. Aqui não é. Aqui é de invocação. Minha senhoras! Vou ficar devendo por hora, viu! Com o Kurt Nod, ela volta para os seus livros. Não, tem dois filhos de urso ali. Calma lá, Deus está a caminho. Olá, mamãe. Bom dia. Qual o problema com os pequenos? Morango e pétala. Olá. Olá, pétala. O que é isso? O que é isso? O que é esse cachorro do capeta aqui? O cara tem seis bocas, amigo. Eu não vou chegar perto disso agora, não. Mas não vou mesmo. Estou bem aqui, obrigado. Esse aqui é o barco de broma mortal que explodiu. Nossa, que lugar, hein? Que lugar. O Balseiro Morto. Tem um barco no doco. Talvez ele possa nos levar para a isla. Eu vou levar você para a isla? Eu vou, eu vou. Descobre-se de um barco. De novo. Notar a broma mortal que cobre o lago e perguntar se não é um pouco perigoso do acabeçado. É, é, é. Mas eu sei o que estou fazendo. Eu tenho trabalhado nesta extensão toda a morte. Confira em mim. Uma triflingão, eu tenho certeza que você vai concordar. De pagamento em avanço, claro. Tá, só para saber, amigo. Depois eu volto aí. Estou só na exploração aqui. Aquele bicho ali é muito perturbador, viu? Os pantalhos e manequinhos é um negócio que... dá um cagacinho, viu? Quando feito direito. Não, 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 não! Me apoiou. Vou falar com ela só para fechar a live de hoje. Vou salvar e perder ela e vou dar um oi lá. E já deu a minha hora. Era só levar essa senhora aqui e tacar uma lava lá e ela matava todo mundo. E tem um coelho aqui, olá, coelho. Coelho, coelho, coelho. Sim, eu estou vendo que você é um... É, não um coelho, né, mas... Um coelho. Perguntar o que um coelho está fazendo sozinho na floresta. Muito bem. Gambling. Munching. Geralmente sendo um coelho. Nossa, calma aí que eu não falo essa língua não, mano. Nada de especial. Eu sei que eu estou comendo. Nossa, velho, eu não sei falar isso aqui não, senhora. Claro que eu sou doido, hein. Perguntar se ele não quer dizer coelho. É o que eu disse. Webbit. Webbit. Essa aqui é referência do Bernalonga, hein. Certeza que é referência do Bernalonga esse bichinho aqui. Boa tarde, minha senhora. Está tudo bem? Você quer falar alguma coisa? Com o vazio da floresta, eu vou destruir suas luzes brilhantes. Eu vou destruir suas luzes brilhantes. Caraca, você acha que não pode piorar, mas a voz dela deixou muito pior, velho. Meu amigo. Olha que ela falou para eu despejei, meu irmão. Dizer que você encontrou as vacas dela. Ah, ela é a bruxa. Um outro mundo. Um outro lixo. Um outro lixo. Vídeos e lixos. Eu vou destruir suas mãos. Eu vou destruir suas luzes. Eu vou destruir suas luzes brilhantes. Comentar que Gripte parece sentir falta dela. Mano, é o palhaço do It, né? Comer as luzes brilhantes. Dizer para ela relaxar, você não quer problemas. Problemas? 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 Problemas e lixos brilhantes. Eu vou destruir suas luzes brilhantes. Dizer que ela já sofre o suficiente e que você não quer, ele que eu não é mais sofrimento. Plau. Toma aí. Eu fiz pela metade, porque eu não tenho a fazer a outra se liberar também. Tanto que você fazer a poção. Não adiantou nada fazer a parada. Que persuasão boa é? Que medo! Que medo! Meu Deus! Parece balanceado esse combate aqui. Parece bastante. Olha aí! Pô! Obrigado.